Olá, coitinhas! Por que vocês estão contentes? Parabéns! Você sabia que hoje era seu aniversário? Mas hoje não é meu aniversário! Ué, você não acabou de fazer tudo que hoje era seu dia? E quem te disse que hoje é o meu aniversário? E quem te disse que hoje é o meu aniversário? Ué, você acabou de dizer que hoje é a sua tia. Olha, você não sabe que hoje é Páscoa? É claro que eu sei que hoje é Páscoa, mas não é sua tia. Claro que hoje é a minha casa, você não assiste TV, não? Eu passo umas TVs. Comigo logo me manda no vitrínio e até passo uma televisão de dinheiro que hoje é o meu aniversário. Ah, eu tenho a pena de vocês que acham que a Páscoa é do coelho. Eu também queria saber quem inventou essa história de que Páscoa é pra ganhar ovos. Eu também, eu não sei, mas eu gosto de ser muito famosa. As pessoas não têm direito de trocar a pessoa que realmente é importante na Páscoa pra uma coisa que nem existe. Por exemplo, coelha coloca ovo. É, isso é verdade. Mas, é verdade. Eu sou uma coelhinha. E eu não boto ovos. Eu não boto, e muito menos chocolate. Eu sou a coelhinha da Páscoa. Quem mais seria eu ser essa pessoa? Essa pessoa é Jesus Cristo. O quê? Jesus Cristo, filho de Deus, que morreu na cruz por nossos pecados. Morreu? Morreu por quê? O que que ele fez, não? Ele não fez nada. Deus, seu pai, tinha um plano muito especial pra ela cumprir. E pra isso, ele teve que descer pra terra e morrer na cruz pelos nossos pecados. E ele que não tinha algo de pecado algum, morreu. Coitado, ele tá morto sem ter feito nada. Mas calma, coelhinha. O primeiro é a Coríntios 15. Diz que ele morreu na cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ressuscitou o quê? Ele não está morto. Ele não está morto. E ele está morando lá do céu. Então ele pode morar no seu coração. Ele pode morar no meu coração? Então... É... Você quer que Jesus a mexa no seu coração e faça dele moradia? Sim, quero sim. Então faça essa oração comigo. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, Eu quero Eu quero Aceitar você Aceitar você Como meu único e verdadeiro salvador. Aceitar você como meu único e único salvador. Faça moradia Faça moradia No meu coração No meu coração Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém E sabe, Quando passamos a aceitar Jesus como nosso único e verdadeiro salvador, Passamos a fazer parte da família dele. Na Bíblia, tem um texto que prova disso. Ai, que legal. Rádio, tem um texto queiham, com um texto queiham Poque,iham um texto queiham Seu texto queiham Um texto queiham O que é isso? É uma Bíblia. É aí que nós aprendemos sobre a palavra do Senhor. E como você sempre precisa de um versículo, a Bíblia tem uma pra você. Ah, tá. Muito obrigada. Eu vou ler com muito carinho. Bom, agora eu preciso ir pra escola dominical. Escola de quê? Escola dominical. Ela, junto com o nosso irmão, aprendeu sobre a palavra de Deus. E foi lá que eu aprendi essa história que eu acabei de contar pra você. Nossa, será que eu posso ir? Claro, você será bem-vinda. Vamos? Sim. Sabe, já que você falou toda a verdade pra mim, eu quero te contar um segredo. Pode contar. Eu guardo um segredo muito grande. Eu me visto de coelho pra fazer as crianças felizes. Então, eu quero que você saiba que eu não sou um coelho. E eu quero olhar no céu com você e com Jesus. Aí, é claro que você aplaudiu. Todos podem olhar no céu. É só você aceitar ele como seu irmão e verdadeiro salvador, como você acabou de aceitar. É claro que eu vou aceitar. Olha, hoje a gente vai começar a você beber. A paz do Senhor. Vem, crianças. Vamos entrar. Vamos entrar, Senhor. Amém? As crianças hoje estão empolgadas, né? A gente tem festa. Festa no céu. Festa aqui. Verdade? Sim. Podem sentar. Gustavo. Está perdido, Gustavo? Está perdido, Gustavo? Olha, que bom que vocês vieram. Hoje a gente tem um tema muito importante para falar com vocês. Mais alguém? Não? Vem, professora, comigo. Juntas. Amém? Então, Gustavo. Fala o Senhor, crianças. Amém. Hoje a gente tem um tema muito importante para falar com vocês. Qual o seu nome? Sara. Sara? Fica de pé, Sara, para a gente ver. Qual que a gente vai receber a Sara? Deus já tem fim, em nome de Jesus. Então, hoje, gente, nós vamos celebrar uma vitória muito grande, né? Que aconteceu há muito tempo e que se renova no nosso coração. Hoje nós vamos celebrar o quê? A Páscoa. Exatamente. Então, como a gente fez domingo passado, a gente já ensaiou, né? Uma apresentação. Então, vamos dar início à nossa apresentação da Páscoa. Amém? Sim. Perdão dos pecados. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas infamidades. Salmo 103, 3. Amor sem igual. Nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco Que Deus enviou seu Filho no Egito ao mundo Para que por nós, Ele, vivemos Sacrificio legítimo Que com grande voz diziam Digno a cordeira que foi morte De receber o poder e riquezas e sabedoria E forças e honra e glória e ação de graça Comunhão perfeita Há um só corpo no Espírito Como também fosse chamada em uma só esperança E a voz da vocação Um só Senhor, uma só fé, um só batismo Um só Deus e Pai de todos O qual é sobre todos e por todos e em todos Efésios 4 do 4 do 5 Obediência sem limites Mas aniquilou-se a si mesmo Tomando a forma de servo Fazendo-se semelhante aos homens E achando uma forma de homem Humilhou-se a si mesmo Sendo obediente até a morte e morte de cruz Filipenses 2, 7 A alegria completa Então irei ao altar de Deus De Deus que é a minha grande alegria Ao som da harta eu te louvarei Ó Deus, Deus meu Assim como muito Como a coelhinha Muitos cristãos Muitas pessoas Não sabem o verdadeiro sentido da Páscoa Acreditam em ouvir Essas coisas Mas louvamos a Deus Porque existem muitos cristãos Que se prontificam A pegar o Evangelho Ó Deus E falar do amor de Deus Assim como a menina A menininha Hoje Eu quero te convidar A fazer parte da família de Deus Nós gostamos dos três chocolates Que ganhamos na Páscoa Mas Nós estamos deixando Jesus Cristo de lado Só lembrando Apenas o coelhinho Meu Deus Por que Comer melhor Essa Páscoa Com chocolate Doces Se o que aconteceu Foi algo doloroso Sofrido Para Cristo Não é pecado Comer chocolate Doces Não Mas Mas Não 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 o nome do Jesus, o nome do Senhor de Deus. Eis que é a nossa Páscoa. A Péssima é a nossa Páscoa. Glória a Deus, amém, igreja. Amém. E que já não seja impactado com essa palavra. Em nome de Jesus. Aplausos mais uma vez para as nossas crianças.